Com vocês a Sofia Oi Barbie Oi Ken Vamos tomar volta Nossa Barbie Ah, você tá de carro? Fala sério Sou a Barbie que eu Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Prestar atenção Pra minha posição É diferente Sou muito exigente É só a Barbie que eu Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Prestar atenção Na minha posição É diferente Sou muito exigente Sou a fi O floresada Mas nem a cor É feita a força Toda legal E sabe o que é Decidida Se você quer ser meu Namorado Você pode me pegar É só fazer o que eu vou dar Só a Barbie que eu Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Prestar atenção Na minha posição É diferente Sou muito exigente Tudo é a Barbie que eu Deixa eu me amar Não vou deixar Þ na minha posição Não vou deixar É事 Não vou deixar Não vou deixar Eu vou deixar Não vou deixar Se sentir your mystery Você vai me esquear O que eu você Vai se não Leaf Não vou amar Porque Ele é mais Teu Briga Ó Unless É só se Deus Você quer ser meu Ele é mais Hoje Você pode me ganhar Música 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 Música